olá pessoal aqui fala é o sandrinho e hoje gente a gente vai jogar bloc frut e como podem ver tem algumas pessoas na que jogam bloc frut que já tão level máximo né então provavelmente eita gente como podem ver eu já jogo bloc frut faz um tempinho né 295 e eu já tenho aqui isso tá no meu corpo todo não no corpo todo mas tipo não tá tipo aqui na minha barriga nos meus dois braços e ainda falta na minha perna eu acho na minha perna é então ó gente e como podem ver quem a minha fruta é dark e também tem todos os que eu posso dizer é poderes desbloqueados é ó eu tenho esse ó e eu tenho esse que é um dos meus mais fortes e eu tenho esse e falta mais um é tem algumas pessoas que jogam bloc frut e eu ouvi falar que existe uma fruta que se chama venom e o meu objetivo é ganhar fruta venom e esse é meu objetivo gente eu tenho que ganhar essa fruta eu tenho que ganhar essa fruta e também é a venom eu não sei se vocês sabem mas aqui né vou falar sobre a venom e a fruta dragon é é eu vou direto assunto que a venom e a dragon normalmente tem pessoas que pesquisam no youtube dessas coisas que a dragon e a venon versus dragon pra ver quem ganha essas coisas né e eu sei quem é o que vence essas coisas o melhor porque eu vi no youtube ai que nem vocês pesquisam as vezes eu vou pesquisar né mas eu vou logo dizer aqui que se vocês acharem que a dragon é melhor porque são completamente errados é a venom é melhor por causa que tipo dá pra gente virar aquele dragão aquele dragão de três cabeças essas coisas e também tem aquele veneno então é por isso que a veneno né é melhor e também tem alguns outros ataques que eu ainda não me lembro então como é que é o nome é a veneno é melhor que a dragon e é isso e meu objetivo é ganhar veneno olha tem outra fruta que é muito boa né pra gente upar né que é não upar não mas é subir de leve essas coisas é como é que é o nome como é que é o nome é buda ela é boa mas tipo a melhor fruta pra pra é a melhor fruta pra do jogo né pra batalha é batalhas pvp essas coisas é a veneno e também pra bater nesses bichos aqui é não bater especificamente mas né bater é não tá né contra esses bichos aqui ó então é bem forte é então qual é o nome gente gente eu esqueci o nome gente gente esqueci o nome gente esqueci o nome é eu esqueci eu esqueci então especificamente a veneno é melhor que a dragon e e buda não e buda não sei muito mais mas eu sei que ela é só serve pra upar essas coisas não serve né serve mas tipo a minha cabeça bugou é o nome é pra upar e som mas também é boa a buda recomendo usarem eu recomendo vocês usarem a buda mas eu meu objetivo agora é conseguir a veneno é e esse vídeo só foi pra explicar isso mesmo né pra explicar melhor como é que é as coisas então gente esse vídeo vai parar por aqui é eu só fiz aqui um vídeo curto só pra né dar uma balança né é e também eu não gravo um eu não gravo mais vídeo no meu canal muitas assim né recentemente faz um mês eu acho meses na verdade eu acho que eu fiz meu último vídeo é e também eu vou começar a gravar mais sobre roblox mas o galera vem aqui dar um recado que eu só posso gravar vídeos eu só vou gravar vídeos sexta sábado e domingo e hoje é sexta então hoje eu vou gravar né que ah por exemplo ai meu deus minha cabeça bugou é então é hoje é sexta então por isso que eu tô gravando esse vídeo entendeu então então ó gente falou e fui tei 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 tei